Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Vinha menina, eu te peço, então vou Vou mudar a aceleradinha Devagar, devagarinho tu vai Embaixo, embaixo, embaixo Devagarinho tu vai E sim, eu te peço, 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 eu te peço Aquecimento da energia Devagar, devagarinho tu vai Embaixo, embaixo, embaixo Devagarinho tu vai E sim, eu te peço, ela me faz de calar Bota por cima e me dá no cê Vem na sequência do quem tem joga, lá vem na sequência do quem tem joga Quem tem pito, joga pito Quem tem bunda, bunda joga Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Quem não aplaude, quem não odeia, faz isso que não é Devagar, devagar, e tu vai embaixo Fala com a minha mão, porra Anota aí, ô filha da puta DJ Walsh não é dançada, porra